aí galera fui comprar um medicamento na pracinha do iguape estou indo para os feijos agora tomar gagal um remédio comprei esse medicamento aqui esse medicamento aqui ele é usado tratamento de bronquídeas mas grito da auxiliação de harmonia verde de impetensões reciclatórios composto com melada de própolis e pioca a cachaça do Ceará obrigado daqui a pouquinho eu apareço aí melado ou aqui embriagado goodbye